... as páginas dos grandes jornais dos Estados Unidos neste penúltimo domingo de Copa do que os seus esportes tradicionais. O Brasil está em destaque nas manchetes e nas fotografias. Branco é citado como o senhor do nosso destino, nosso redentor no jogo de ontem. O jornal que mais investe é o Los Angeles Times. Ele dedica ao Mundial nove páginas do caderno de esportes e publica um suplemento especial narrando a aventura das nove cidades que sediaram os jogos. E cita com orgulho os recordes da Copa. Até as oitavas de final, quase três milhões de pessoas assistiram aos jogos. Uma média de 68 mil e 74 torcedores por jogo. Recordes absolutos em 64 anos de história da Copa do Mundo. E não são apenas os jornais. Neste final de semana, também a televisão dedicou um tempo inédito ao nosso futebol. Mostrando Copas do passado, educando o público e mostrando principalmente a Copa do presente. Dois canais de televisão transmitiram neste sábado e domingo as quatro semifinais para todo o país. O futebol já conquistou uma fatia do mercado americano. E principalmente, um espaço no coração do torcedor que antes aqui só conhecia o beisebol, o basquete e o futebol americano, jogado com as mãos.